Servilho de Oliveira foi o primeiro pugilista brasileiro a conquistar uma medalha olímpica no boxe O bronze veio para o país nos Jogos da Cidade do México em 1968 Hoje, aos 73 anos, ele atua como coordenador das equipes de boxe da Associação Desportiva São Caetano na Grande São Paulo E também é comentarista esportivo Recentemente, Servilho ganhou uma ação judicial contra a Fundação Palmares Após o órgão federal excluir seu nome e de outros atletas negros da lista de homenageados A sentença garantiu não só a volta de Servilho ao painel de personalidades Como determinou uma indenização por danos morais a favor dele Nesta entrevista exclusiva à WebTV do portal EuRio Servilho abriu o seu baú de lembranças Que é uma verdadeira aula de história Relembra o massacre de Tlatelolco na capital mexicana Há dez dias do início das Olimpíadas na Cidade do México A ditadura chilena na década de 70 Período em que residiu no país em função do boxe Ele traçou um paralelo entre as questões políticas e o esporte Através da própria carreira Servilho comentou também os tempos áureos das lutas que disputou Os desafios que teve de vencer para realizar o sonho de ser boxeador Os avanços no esporte As vitórias dos grandes nomes da modalidade Ele revela ainda como está a vida pessoal Fala dos filhos e netos que seguiram o mesmo caminho no boxe A seguir você acompanha o bate-papo com essa figura exemplar nos ringues e na vida Eu começo, inclusive, remetendo a 1968 Porque naquela época, naquele ano Você participou dos Jogos Olímpicos pela primeira vez E dez dias antes do início dos Jogos Aconteceu o conhecido massacre de Tlatelolco Quando, enfim, centenas de estudantes Manifestantes foram assassinados pelo governo mexicano Através da polícia Eu queria te perguntar se você já estava no país na ocasião E de que forma aquele episódio impactou o seu dia a dia Olha, nós já estávamos no México Chegamos lá alguns dias antes E realmente essa matança foi algo que impactou o país inteiro E nós, na Vila Olímpica, ficamos muito preocupados com essa notícia E tendo em vista que os Jogos Olímpicos de 1968 Foi um jogo aberto Onde o povo se mescravam com os atletas Iam até a Vila Olímpica, etc E foi muito impactante O que aconteceu lá na Praça Tlatelolco Mas não impactou no seu dia a dia como atleta das disputas? Não, não, absolutamente Continuamos com os treinamentos, toda a delegação, etc E o Brasil, naqueles Jogos Olímpicos Nós conseguimos ganhar três medalhas Duas medalhas de bronze E uma medalha de prata Ganhou medalha de bronze O Bruder Conrad no iatismo Eu no boxe E o Nelson Prudêncio No atletismo ganhou a medalha de prata 800 metros rasos, né? Nelson Prudêncio Não, não, salto triplo Salto triplo Certo E deixaram de ser Jogos abertos Porque em 1972 houve o atentado na Vila Olímpica Durante os Jogos de Munique Exatamente Perfeito Agora, Servilho, eu te pergunto Antes de falar com você O seu filho, o também boxeador Ivan de Oliveira Que já disputou O Gabriel é que era o boxeador O Ivan nunca lutou, ele só treinou Sim, sim Ele treinou Foi da equipe das Olimpíadas de Atenas em 2004 Ele me contou que outros atletas do boxe Não conseguiram viajar para o México Porque o Comitê Olímpico do Brasil Alegou falta de recursos Você, por exemplo, era atleta Patrocinado pela Pirelli Empresa de pneus, enfim Do ramo automobilístico E conseguiu participar dos Jogos Essa é uma situação que perdura até hoje, não? Não, veja O que acontece é o seguinte Lá atrás 50 anos atrás Ou um pouco mais até Não havia as verbas que hoje há Hoje há Lei de incentivo Hoje há investimento que o próprio governo federal faz E Põe essas verbas no Comitê Olímpico Brasileiro Então Hoje tem Dinheiro Hoje Os atletas podem participar De interneios internacionais Todos esses atletas que Hoje Estão Lá Em Tóquio Todos eles Já participaram de dois ou três campeonatos mundiais Quer dizer Os caras Conseguiram Ganhar um gabarito E nós não Eu Quando saí Do Brasil Eu não tinha 30 lutas ainda Hoje você pega esses meninos que aí estão Tem 150, 200 lutas Por quê? Porque Eles participam de torneios internacionais Tem dinheiro Campeonatos mundiais Etc Então é muito diferente Eu trabalhava na Pirelli E a Pirelli Como eu diria Os atletas Antigamente não tinham Essas verbas De lei de incentivo Etc Então as empresas Que tinham lá O seu departamento De esporte Traziam os melhores atletas Para participar Não só do boxe Como Atletismo Basquete Vôlei Entendeu? Hoje estamos vivendo Um momento distinto Um momento melhor Então Muito melhor Muito melhor Então Naquela época lá Quase que eu não participava Eu fui escolhido também Poucos dias antes Por quê? Porque o Comitê Olímpico Brasileiro Dizia Falta de verba Então Privilegiava alguns Atletas Etc Mas E eu fui Escolhido na última hora O Miguel do Oliveira Não foi Não foi eleito Para defender o país E a minha ida Foi benéfica Porque Se eu não tivesse ido Ao invés de Três medalhas O Brasil teria trazido Apenas duas Maravilha Com certeza E aí Depois a gente vai falar Um pouco mais disso Mas Só ganharia Medalha No box Em 2012 E 12 É Nas Olimpíadas de Londres É Servilho Continuando aqui Com o nosso papo Que está muito bom Um tema que atravessa O esporte O box Em especial É a profissionalização Sim Os irmãos Falcão Prata e bronze Em Londres Foram por esse caminho E não puderam mais Tentar uma vaga Em Jogos Olímpicos Por que isso acontece No box mundial E Também gostaria de saber Existe alguma mobilização Para acabar com essa proibição? Olha Eu acho que Hoje em dia Já é possível Alguns atletas Profissionais Participar De box Nos Jogos Olímpicos Até onde eu sei É No último Jogos Olímpicos Alguns profissionais Participaram Inclusive Teve um boxador Profissional Que eu não me recordo De qual país Ele é Ele lutou com o brasileiro E o brasileiro ganhou dele Do profissional Entendeu? O boxador profissional O boxador profissional Que pode retroceder Ao boxe olímpico Ele parece que deve ter Um número Um número X De luta No profissionalismo Aí ele pode voltar Ele não pode Ultrapassar Aquela Aquela barreira Entendeu? Hoje em dia Já pode sim Mas claro Que não vão Colocar lá O Floyd Mayweather Por exemplo Para disputar Para lutar Com os meninos Diferente Do que acontece No tênis Por exemplo Lá no tênis Você vê os grandes Jogadores de tênis Participando No boxe Ainda há um limite É uma situação Limite Inclusive Você está falando De limite É uma situação Limite Porque ela impede Que os melhores Vamos dizer Que a gente acompanha Independente Das Olimpíadas Acompanha A cada ano Não apenas No ciclo olímpico Eles estejam Nos ringues Então O Muhammad Ali Foi um que disputou Olimpíada Sim O que que O que 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 diferencia Aquela época Ele foi campeão Em Roma Em 1960 Da categoria Meio pesado Exato O que 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 diferencia Aquela época Né O que Permitiu a ele Disputar Na ocasião Que hoje Não permite A atletas Do mundo inteiro Não O que acontece Que naquela época O Muhammad Ali Tinha apenas 18 anos de idade Ele estava Recém começando Ele ainda Não havia Se profissionalizado Né O Muhammad Ali Participou lá Em Roma Em 1960 E Já em 1964 Aí sim Ele Ele Ganhou o título Mundial E aí Fez toda aquela Carreira Linda Né Mas Naquela época Menos ainda Os boxeadores Não poderiam Pensar Em profissionalização E não era só No boxe Não Nós Nós tivemos Aqui no Brasil Também O Ademar Ferreira Da Silva Bicampeão Olímpico Faleceu Alguns anos E ele Era funcionário Público Na época O presidente Da república Aqui no Brasil Era o Jânio Quadros E o Jânio Quadros Fazia de tudo Para não Autorizar O Ademar Ferreira Da Silva Se ausentar Para defender O Brasil Lá fora Você vê a mentalidade Do Que havia Antes aqui O atleta Não podia Receber prêmio Teve alguns Atletas Que às vezes Alguém Queria fazer Dar um prêmio Uma propriedade Alguma coisa Para eles Um automóvel Não podia receber Você entendeu Então De lá para cá Daniel Mudou muita coisa Mudou muita coisa Para melhor De lá para cá Que bom né Servilho Que bom E Além dos Assassinatos Na capital mexicana Às vésperas Dos Jogos De 68 Aquela edição Também é lembrada Até hoje Pelo protesto Antirracista Na entrega Das medalhas Na final Dos 200 metros Rasos Do atletismo Os atletas Dos Estados Unidos Tommy Smith E John Carlos Subiram descalços E com os punhos Cerrados Numa referência Aos Panteras Negras Houve reações Positivas E negativas Por parte De outros atletas Olha O que eu Fiquei sabendo Que O próprio atleta Que ganhou Medalha de prata Salvo engano É um Australiano Ele ganhou Medalha de prata Ele Aderiu Também Ao movimento Dos negros Ele deu Também Guarida Ele achou Interessante Aquilo Por quê? Porque Infelizmente Nos Estados Unidos Havia lá Uma segregação E há Até hoje Né Até hoje Há E Os caras Realmente Fizeram Aquele protesto Né Influenciado Claro Pelas manifestações Que havia nos Estados Unidos Onde O Martin Luther King Por exemplo Fazia lá A campanha O Malcom X Etc E tal E Eles É Acompanharam Os líderes Porque era uma forma De De falar De pôr pra fora Aquilo que eles eram Que estavam passando Né E Eu Depois De um bom tempo Cheguei à conclusão Que Realmente Aquilo foi um fato Inédito Né Um fato Que ficou marcado É Os atletas Que fizeram aquilo É Foram É Destituído É Da Vila Olímpica Foram mandados Embora Os dois E até hoje Até os dias de hoje Por exemplo Eles são Segregados E Não são bem Quisto Lá nos Estados Unidos Por esse episódio É É uma questão Muito séria O COI No caso Mas não só o COI A FIFA Também Com essa coisa De você não fazer Protesto De que O esporte e política Não se misturam Isso É uma grande Baboseira 68 Foi um ano Marcado Seis meses Antes das Olimpíadas Pelo assassinato Do Martin Luther King Exatamente Toda a efervescência Daquele ano Por exemplo A gente Vai tirar O esporte Do contexto Político Do contexto Social Eu acho Prejudicial Ao esporte E à sociedade Olha Só para ter uma ideia Para engrossar Um pouco mais Esse assunto Do racismo Da segregação Etc O próprio Muhammad Ali Na época Cassius Clay Ele quando chegou Com a medalha Foi a um Restaurante E não atenderam ele Porque Ele era Negro E aí Ele jogou a medalha Fora Etc E tal E depois Como profissional Já campeão Do mundo Ele se negou A defender Os Estados Unidos Quando os Estados Unidos Estavam brigando lá Batalhando Lá em Contra os Vietnamitas Né E Em troca disso Os americanos Tiraram o título dele Isso acho que foi Salvo engano Em 1967 Retiraram o título dele Ele ficou afastado Aproximadamente Por uns Dois ou três anos Inclusive Ele esteve no Brasil Depois Aqui Fazendo Uma exibição E eu lutei Na mesma noite Que o Cassius Clay Lutou Tem um autógrafo dele Até hoje E então Para você ver A questão Do racismo Lá nos Estados Unidos Ainda Ainda Perdura muito forte Muito forte Com certeza Como aqui no Brasil Com as suas diferenças Entre os dois países Sim Mas É inevitável Inegável Afirmar O impacto Desse tema No dia a dia Do esporte Da sociedade brasileira Da sociedade nos Estados Unidos E aí eu te pergunto O boxe Foi também uma maneira Que você encontrou Para lutar contra o racismo O Muhammad Ali Foi um exemplo Em quem você se inspirou Olha não Não contra o racismo Eu Na verdade Eu Eu era Quando menino Eu era muito alheio A essa questão Inclusive Em 1964 Né Quando O Muhammad Ali Foi campeão do mundo Pela primeira vez Na época Ele ainda se chamava Cassius Clay É O golpe militar Aqui no Brasil Estava comendo solto E eu não estava nem aí Eu atravessava Pra Praça da Sé E ia pra Praça da República Fazer os meus treinos Que eu treinava ali Perto da Praça da República Aqui em São Paulo Né Não estava nem aí Com Com a questão política Né E E vou mais além É Alguns anos depois É Já adulto Quando eu deixei de boxear É Já tinha uma outra visão Referente a isso Né Mas eu Fui salvo Pela minha Ignorância política No Chile Eu fui morar No Chile Em 1972 E em 1973 No dia 11 de setembro Teve o golpe militar lá E eu Só estou hoje aqui Batendo esse papo com você Por causa da minha Ignorância política Porque se eu não tivesse 50% do conhecimento Que a gente tem hoje Possivelmente eu não estaria aqui hoje Porque O negócio foi feio lá Em Santiago do Chile No Chile todo Com o golpe militar E você Que mais que você Guarda de lembrança Daquele Daquele período Quanto tempo você viveu Você tinha amigos Vivendo lá também Olha Eu Tinha amigos Que foram detidos Inclusive O Tio da minha mulher O tio Juan Que ainda é vivo Foi lá pro estádio nacional Os caras eram todos jogados Lá no estádio nacional Lá E A coisa era feia E Matavam as pessoas Jogavam no rio Mapocho O rio Mapocho É É o rio que atravessa Santiago do Chile Santiago E Eu tenho aí Essas lembranças Eu não podia Por exemplo Transitar na rua Porque era confundido Com o cubano Porque a grande maioria Dos cubanos Que tinham lá No Chile Eram todos negros E a polícia Poxa Onde eu estava Estava no portão parado Me chamava Queria ver documento Foi um momento Muito desagradável Eu perdi o meu emprego lá E aí No dia Primeiro De junho De 1975 Peguei a minha mulher E meus filhos E Meus dois filhos E vim embora pro Brasil E aqui estamos Quarenta e tantos anos A minha mulher é mais Brasileira do que chilena Ela nasceu lá Mas viveu muito mais aqui Então vocês ficaram Três anos lá Vocês ainda pegaram aí Um ano e meio Mais um ano e meio De ditadura Eu cheguei Cheguei lá Acho que Penso que foi em março De 72 Dois E saí de lá Claro que tinha saído Outras vezes A passeio E depois saí De lá Definitivamente No dia Primeiro de Junho De 1975 Aí voltei Entrei novamente Na Pirelli E voltei a lutar Novamente Fiz mais cinco lutas E tal E foi o que Me proporcionou Uma sustentação Pra eu Poder viver Com dignidade Aqui no Brasil Maravilha Maravilha Isso é muito importante Porque É a possibilidade De a gente pensar O esporte Como um meio De inclusão social De garantia De emprego De renda E Tudo isso No momento de pandemia Ainda por cima A gente refletir A respeito É algo Que De suma importância Pra Enfim Pra nossa Pra nossa própria Identidade nacional Pra soberania do país Da sociedade Viu, Daniel Eu Sempre gosto De Traçar um parâmetro Entre o nosso país Que é um continente Um país De mais de Oito milhões E quinhentos mil Quilômetros quadrados Um país Que tem Aproximadamente Duzentos milhões De habitantes E se você For olhar O histórico Do Brasil Em Jogos Olímpicos É ridículo O Brasil Começou a participar Dos Jogos Olímpicos Da Era Moderna Em 1920 1920 E o boxe brasileiro Participou pela primeira vez Nas Olimpíadas Em 1948 Portanto Há 73 anos Atrás E de lá pra cá O Brasil Tem apenas 129 medalhas Apenas Se você For olhar Cuba Que é um país Menor Do que o estado De São Paulo Cuba deve ter Aproximadamente Uns 11 milhões De habitantes Enquanto que São Paulo Tem mais de 12 milhões De habitantes Cuba tem 226 medalhas O boxe Em Cuba É o primeiro esporte Depois vem O atletismo Ou o basquete Mas o boxe É o primeiro esporte O boxe Cubano Já ganhou 78 medalhas Sendo 30 medalhas De ouro Só pra você Ter uma noção A importância Que se dá Quando O estado Se preocupa Né E dá espaço Pra Pra comunidade Cuba É um país Que sofre O embargo Econômico Há muitos anos Mas a educação A cultura O esporte Lá É tudo Em primeiro plano E nós Pô Nós tínhamos Tudo Pra ser um grande País Em tudo É um país Que Tudo que se planta Dá É um país Riquíssimo Não é Mas não há Interesse Lamentavelmente Por parte Dos nossos Representantes Porque se tivesse Por o Brasil Seria Um fenômeno Um fenômeno É muito desperdício De recursos De Pessoas Enfim E O desinteresse É um Acho que o desinteresse Aqui é O desinteresse Governamental Enfim Nas instituições De estado É Tá sempre No primeiro lugar Do pódio Esse é sempre Medalha de ouro Há muitos Desvios Lamentavelmente No nosso país Eu penso Que Se o pessoal Olhasse mais Para a grande maioria Da população Essa garotada Que estão à beira Da marginalidade Trazer para a prática Do esporte Isso Seria um trabalho Inclusive Preventivo Que evitaria O sujeito Ter que estar Gastando Dinheiro Para construir Presídios Amanhã Porque O esporte Ao lado Da cultura E da educação Eu penso Que é de fundamental Importância Para todo ser humano Agora Falando Dessas novas Gerações Você tem Filho E neto Que participaram De Jogos Olímpicos Tanto Os tradicionais Quanto Os Da juventude Você fez questão De que eles Seguissem carreira No esporte No boxe Especificamente Olha Daniel Na verdade Na verdade Eu nunca Influenciei Tentei influenciar Ou seja Impor Aos meus filhos Normalmente Os filhos Sempre procuram Acompanhar os pais E o Gabriel O Gabriel Foi boxeador Foi campeão Do torneio Da Gazeta Esportiva Depois ele se formou Professor de Educação Física E hoje Ele é técnico Foi técnico de boxe Aqui E hoje ele é técnico de boxe Do pessoal do UFC Lá nos Estados Unidos Está fazendo um grande trabalho lá Está indo muito bem E Gabriel Foi a segunda geração E depois Temos também O meu neto Que é o Luiz Gabriel O menino Que hoje Está com 20 anos Ele foi Terceiro colocado Nos Jogos Olímpicos Da juventude Em 2018 Em Buenos Aires Quer dizer Família Só para você ter uma ideia Da diferenciação Quando eu boxeava Quando eu fui participar Dos Jogos Olímpicos Em 68 Eu fui com Menos de 30 lutas Participar dos Jogos Olímpicos E ganhei a medalha de bronze Hoje O meu neto Está recentemente Com 19 ou 20 anos Já tem mais de 150 lutas Tem um Essas verbas Tem ajudado demais E além disso Também tem As instituições A Marinha O Exército Que estão dando As Forças Armadas As Forças Armadas Para esses atletas Não só para os atletas De boxe E sim Para todos os atletas Que se destacam E os caras Ganham uma graninha boa Não é pouco Não é pouco não Então o sujeito Até fica pensando Puxa vida Será que eu Vou me profissionalizar Ou vou seguir A carreira De A carreira De No exército Como foi o caso Do próprio Robson Conceição Que foi campeão Olímpico Em 2016 No Rio de Janeiro Ele foi da Marinha E ele recebia Lá um bom dinheiro E ele teve que pensar Mais de duas vezes Para se profissionalizar No boxe E é isso Eu acho que o apoio Financeiro é fundamental Para você Crescer no esporte Com certeza Até porque A gente vive Num país Que o esporte Os atletas De maneira geral Recebem pouquíssimos recursos E aí se você Não pode se profissionalizar Porque precisa ser Um atleta olímpico Você fica naquela coisa Assim de Dependendo do ciclo olímpico A cada quatro anos Exato Quem é Quem é Que se sustenta Dentro da estrutura Que a gente vê Do esporte no Brasil É muito difícil É dificílimo É dificílimo E eu acho que Inclusive Eu acho que O boxeador Ou o atleta Que confia em si Ele tem que Se profissionalizar Porque a profissionalização É o que vai trazer O sustento Ele tem que Tem que se confiar Não adianta o sujeito Abandonar um emprego Que ele ganha Cinco, seis mil reais Para passar profissional E só Tomar soco Ou seja Não crescer Esportivamente O Robson Conceição É um menino Que cresceu No box Está ganhando um bom dinheiro E eu tenho certeza Que o meu neto Não participou Não vai participar Agora Em Tóquio Porque Ele era da categoria Peso Mosca E ele estava Classificado Já para defender O Brasil lá Mas como ele mudou De categoria E veio a questão Da pandemia E aí tirou A possibilidade Da eliminatória Para levar A outros atletas Então Como ele ainda É jovem Eu acho Que ele vai Esperar As próximas Olimpíadas E com Grande chance De ganhar Uma medalha De ouro Não é medalha De bronze Não De ouro Porque o garoto Realmente é muito bom Que bom Se for para a felicidade Do avô A gente fica feliz Junto É legal É legal Servilho Para finalizar O nosso papo Eu gostaria De saber O que Como é que você Avalia Os últimos 53 anos Do boxe brasileiro O que é que você Pensa sobre Avanços e retrocessos Na modalidade Olha Na modalidade Boxe O retrocesso Que há É Do lado Dos dirigentes Nós tivemos Aqui Um Presidente Da confederação Brasileira Vou até citar O nome dele Mauro Silva Ele Colheu Os frutos Da outra Gestão Da confederação Brasileira Que veio As verbas E veio o investimento Em 1995 Trouxeram para cá Uns cubanos Para Para Organizar Física E tecnicamente Os nossos Lutadores Hoje em dia Há Vários Treinadores Trabalhando Na base E ao Trabalhar Na base Eles cedem Esses atletas Que eles fazem Na base Para A confederação Brasileira Que Lapida Esses lutadores Entendeu Então Eu penso Que O avanço Foi Essas verbas Essas participações Internacionais E O retrocesso É como Os dirigentes Agem Com os atletas Esse é o grande Retrocesso No boxe profissional Nós temos Bons Atletas No boxe Mas falta Investimento Falta Alguém Que Uma empresa Que Sabe Que ajude Porque potencial Físico E técnico Os brasileiros Têm O que falta É realmente Um apoio Melhor E os avanços São A vinda Dos cubanos A vinda Dos cubanos A introdução Por exemplo Da lei De incentivo Ao esporte A bolsa Atleta A bolsa Pódio Que até Alguns Um ou dois anos Atrás A bolsa Pódio Era para Atletas Que participaram Em jogos Pan-americanos E olímpicos Esses camaradas Receberiam Até 15 mil reais Por mês Ou é um dinheiro É um dinheiro bom Receber Então Eu penso que Esses foram Os avanços E acredito Que do jeito Que a coisa está Daqui para frente O Brasil Só vai crescer No esporte Porque Se continuar Por exemplo Essas verbas Entrando Mesmo Alguns dirigentes Não sendo lá Muito inteligente Por exemplo No boxe Atual O técnico Atual Da seleção Olímpica É o Mateus Alves Esse menino Como treinador É que foi O elo Entre A confederação E os atletas E os técnicos Formadores De atletas O menino Usou a cabeça Não dava Não dava só Como eu diria Porrada Nos caras Críticas Não Ele Com a sua Inteligência Se aproximou Dos treinadores É um cara Muito inteligente E por isso Que hoje O Brasil Tem sete atletas Que vai defender O país Lá em Tóquio São quatro Boxeadores Masculinos E três Femininos E A Bia A Bia Beatriz Ela é A A principal Atleta Do boxe Lá Em Tóquio Ela é Foi campeão Pan-americano Em No Peru E também É atual Campeão do mundo Então Vamos torcer Vamos ficar atento A Bia Inclusive É bom A gente falar isso Ela Ela vem De uma geração Que no feminino Em termos de medalha Não é bem A mesma geração Mas Enfim A gente volta A ganhar medalha No boxe Em 2012 Com uma mulher Claro E agora Pelo que você está falando A gente Tem uma grande chance De subir No pódio Do feminino Mais uma vez É O Brasil O Brasil Tem grande chance De subir no pódio É Tem grande chance Eu acho que o Brasil Ganhou apenas uma medalha de ouro Até os dias de hoje Mas eu acredito Que agora Em Tóquio O Brasil Tem grandes possibilidades De trazer mais de uma Por quê? Porque os atletas brasileiros Com essas verbas Com essas participações De torneio internacionais Foram ganhando Um gabarito Tão grande Que hoje Eles são capazes De enfrentar Qualquer país Eles enfrentam De igual para igual Os norte-americanos Os próprios cubanos Os países do leste europeu Rússia E o caramba Os brasileiros Hoje olham No olho Do adversário Sem nenhum medo E é por isso Que eu acredito muito No nosso país Nesses Jogos Olímpicos De Tóquio Maravilha Servilho Agradeço mais uma vez Pela sua atenção Pela sua disponibilidade E na torcida Para que o boxe brasileiro Volte a brilhar Nesses Jogos Olímpicos E eu estou mostrando aqui Pô Essa daqui tem 53 anos Está indo para 54 E continua reluzente Essa foi a primeira medalha Não só Do boxe Mas do esporte de luta Porque outro dia Mostraram Lá o pessoal do judô Etc E tal O Iti Só que o Iti Ganhou Em 1972 E a minha Foi em 1968 E foi a primeira Do boxe E de luta Está aqui E eu tenho um grande orgulho Dela Tem que ter mesmo E nós brasileiros Temos que ter orgulho De você Dos atletas brasileiros Que tanto se dedicam Tanto se esmeram Para fazer O seu melhor Independente da competição Independente do resultado E tenho certeza De que em Tóquio Vai ser Mais um Mais um exemplo Dessa Dessa contribuição Que o Que o Que os atletas Dão ao esporte brasileiro Servilho Até uma próxima E que a gente possa Estar junto Em outras ocasiões Daniel Foi um Grande prazer Conhecê-lo Né E eu me coloco À disposição Para qualquer uma Outra oportunidade Né E acompanhe a gente Lá no Esporte Center Da ESPN Fox Sports Um grande abraço Dessa Dessa Tchau, tchau.